A conhecida ponte do abarracamento entre os municípios de Palmas e Coronel Domingos Soares era de madeira. Várias décadas, precária, não oferecia segurança. Estava em perigo, a ponte, 45 anos, foi construída de madeira. Aquele tempo não existia madeira tratada, era madeira simples, né? Mas durou 45 anos, então já estava na hora de ter uma ponte nova. O local ganhou uma nova obra, chamada Ponte Molhada. Recebeu investimentos de mais de um milhão de reais. Já está pronta e foi liberada para tráfego. Vai receber o nome do ex-prefeito, doutor José Maria de Araújo Perpétuo, pai da atual prefeita Maria Antonieta. O médico foi prefeito de Palmas e foi em seu primeiro mandato no ano de 1975 que a antiga ponte foi inaugurada. A nova ponte, molhada, aguarda a data para inauguração. Como eu não tive ideia da pandemia, a gente não sei se ia virar por sempre, e no fim, até agora, não conseguimos fazer a inauguração da ponte, mas a ponte já está aberta, a população já está aos últimos a ponte. Já está passando por lá, então? Já, já estão usando. Graças a Deus já está livre esse problema, né? Então, ficou muito bonito lá, com toda a chuva que deu, não deu problema nenhum. Então, a gente está bem tranquilo quanto a isso. Coronel Domingos Soares era um antigo distrito de Palmas, município distante 27 quilômetros de Palmas, ligados pela rodovia PR-912. Tinha uma via de cascalho e, quando chovia, virava um atoleiro. De acordo com moradores, não dava para transitar a mais de 40 quilômetros por hora. Agora, a tão sonhada obra, a pavimentação asfáltica está quase pronta. O asfalto está sendo implantado do final da Avenida Araucária, em Coronel, até o encontro com a PR-449, próximo do trevo principal de Palmas. O trecho terá pistas simples, sinalização vertical e horizontal e acostamento dos dois lados. E a expectativa é que será tudo concluído ainda este ano. Daqui de Coronel até a Ponte do Chupim, falta muito pouco para ser concluído. E também está vindo uma etapa de Palmas para cá, que também tem uma grande parte já concluída. Então, era para ser inaugurado em agosto, mas, devido a condições de tempo, tudo vai ser prolongado um pouquinho mais. Então, calculo que até novembro, por ali, a gente possa terminar essa salva. A obra conta ainda com uma ponte de concreto armado de mais de 120 metros de comprimento sobre o rio Chupim e 14 metros de largura e espaço para passagem de pedestres e ciclovia. Ela é dois metros mais alta que a ponte antiga, que será desativada. A ponte também está bem atentada já, já começaram, já estão fazendo a obra da ponte. Esse negócio de cercas também já foram concluídas. Todo o projeto já está concluído. Então, eu acho que logo em novo a gente vai ver essa obra pronta. de repente, eu não sei se trata. E aí, eu acho que logo em novo é aqui. Então, eu acho que logo em frente... ...